E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia bombástica. Jovem diz que namorado a traiu com sua mãe enquanto ela dava a luz no hospital. Bom, antes de prosseguirmos com a notícia, peço que vocês se inscrevam agora mesmo se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like e ative as notificações. Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora, vim trazer pra vocês aqui uma notícia bombástica que viralizou no TikTok. Bem, uma jovem de 21 anos, de Lamington, Spa, a cerca de 150 quilômetros de Londres, na Inglaterra, viralizou no TikTok ao contar que seu ex-namorado a traiu com sua mãe enquanto ela estava no hospital dando a luz a dois bebês. Alice, mãe de Harrison, conta que ela e o ex estavam juntos há 7 anos quando ele a traiu com sua mãe. Há 3 anos, as informações são de um site britânico, o Mihon. Ela diz assim, O início do meu relacionamento com Rian foi incrível, ele era romântico e não suportávamos mais ficar separados. Mas, então ficou tóxico e ele me traiu várias vezes. Mas eu continuei perdoando e acreditando que ele mudaria. Ele continuava a chorar e me implorar para ficar. Tive pena dele, mas em fevereiro de 2018, fui levado às pressas para o hospital com fortes contrações. Liguei para Rian e ele não atendeu nas primeiras vezes, até que finalmente eu consegui. Ele me disse que algo tinha acontecido e por isso ele não iria chegar a tempo. Ele veio mais tarde naquela noite para visitar a mim e ao bebê no hospital e agiu bem. Não notei nada de estranho naquele momento. Voltamos para casa e vivemos uma vida normal por um tempo. Começa o relato da jovem, deixando assim todos muito surpresos. E ela continuou, dizendo que, só descobri dois anos depois, meus vizinhos me mostraram imagens das câmeras de monitoramento, que mostraram minha mãe entrando e saindo constantemente da minha casa quando eu não estava, o que me deixou desconfiada. Encontrei então mensagem dos dois com fotos de nudes e detalhes e datas dos incidentes, inclusive do parto. Eu o confrontei e confessou. Eu me senti com o coração partido, traído, um fracasso. Eu me culpei por meses, conta Alice. Ela conta também que teve coragem de cortar relações com sua mãe e Rian em novembro de 2020. Imediatamente após ter descoberto as supostas traições. Assim que descobri, empacotei as coisas de Rian e joguei da varanda e disse para ele ir embora, conta ela. Alice também já seguiu a sua vida e está grávida novamente de um outro relacionamento. Ao Mirron, a mãe da jovem disse que a filha se tornou uma mentirosa compulsiva e negou a história. O ex-namorado dela também foi procurado, mas não comentou nada sobre o assunto. Olha aí galerinha, o que você acha sobre isso? Deixe o seu comentário. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.